Amor 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 Sucesso e dinheiro que anjo eu tenho A chave com ele tem que ter uma verdade Na parte da terra, tudo isso me queixa Talvez assaltar mais facilidade Por tudo que santo você é meu chamado Então, preparado pra minha verdade Volte meu amor, outra vez te peço Toma que adora o dinheiro e o sucesso Por você que ganha a felicidade Sucesso e dinheiro que anjo eu tenho A chave com ele tem que ter uma verdade Na parte da terra, tudo isso me queixa Talvez assaltar mais facilidade Por tudo que santo você é meu chamado Então, preparado pra minha verdade Volte meu amor, outra vez te peço Toma que adora o dinheiro e o sucesso Só por tudo você que é minha felicidade A cor que adora o dinheiro e o sucesso A cor que adora o dinheiro e a fita O povo é meu amor, outra vez te peço O povo é meu amor, outra vez te peço Meus inimigos, eu sempre me morde, porque o meu lado não se quer ouvir. Meus inimigos, eu sempre me morde, porque o meu lado não se quer ouvir. Meus inimigos, eu sempre me morde, porque o meu lado não se quer ouvir. Eu sempre me morde, porque o meu lado não se quer ouvir. Quem me morde, porque o meu lado não se quer ouvir. Eu só me morde, porque o meu lado não se quer ouvir. Meu Deus é o mesmo lugar. Por que o meu lado não se quer ouvir. Se que você me morde, porque o meu lado não se quer ouvir. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.